Quando ele chega Quando ele chega E aí, bota swing, bota piseiro Quando ele chega a galera já sabe Já vão gritando, chegou O rei da fuleira, pequenino e bem safado Manja tudo de forró E a mulherada pede mais Do rebolado que ele faz Desce, 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 desce safadinho Sobe, 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 sobe safadinho Desce, 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 desce safadinho Que bichinho saliente, eu nunca vi coisa assim Desce, 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 desce safadinho Sobe, 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 sobe safadinho Desce, 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 desce safadinho Que bichinho saliente, eu nunca vi coisa assim Música